Olha, começou o enquadramento, finalmente, dos militares. Ontem, o Lula demitiu, todo mundo já deve estar sabendo, o General Arruda, que era então comandante do Exército. Primeiro, eu quero te dizer uma curiosidade. Sabe como o General Arruda foi escolhido pelo José Múcio? Pois bem, antes do Lula tomar posse, tinha ali a dúvida se os três chefes das Forças Armadas escolhidos pelo Bolsonaro iam se demitir ou não. Ficou aquilo e tal. Ficou acordado que eles se demitiriam no dia 1º de janeiro à noite ou no dia 2 de manhã. E aí, o Lula indicaria novos três chefes. Ok, da Marinha, Exército e Aeronáutica. Segundo José Múcio, ele foi na internet em dois minutos e pesquisou quem era o mais antigo. E aí, era o General Arruda, então ele disse, Lula, indico o General Arruda. É. Como assim, Tiago, mais antigo? Mais antigo é, entre os 16 generais que existem, o que se formou há mais tempo. Ou seja, o que está há mais tempo na caserna. Não é necessariamente o mais velho, mas o termo usado por eles é o mais antigo. Isso foi uma regra criada pelos militares. Não está em lei, não está em estatuto nenhum, em nenhuma portaria, para tentar enquadrar presidentes do regime democrático. Por quê? Porque, veja bem, o presidente eleito pelo povo não tem a liberdade de escolher quem ele quer. Porque, segundo os militares, a tradição criada por eles, militares, é que o mais antigo seja sempre o escolhido. Ou seja, é uma maneira deles tentarem tirar um pouco o poder de quem foi eleito pela democracia e pelo povo, que, em vez de escolher a D do quem quer, é obrigado a colocar sempre o mais antigo. Para saber como os militares colocam sempre armadilhas na democracia. Tá. O Lula mandou as favas isso aí e escolheu quem ele queria. Nos últimos dias, já se sabia que o general Arruda tinha que ser demitido. Eu, Tiago, vou além. Demissão é pouco. Ele tem que ser preso. Preso. Difícil você ver alguém no YouTube aqui com coragem de falar isso. Tem que ser preso, senhor general. E eu vou te falar, ao longo do vídeo, o motivo disso. Tá. Eu já sabia que ele seria demitido em algum momento. Estavam esperando um motivo pra isso. Qual foi a gota d'água? Mas foram vários motivos. E o motivo da demissão não foi a gota d'água. A gota d'água é só quando o copo já tá cheio. Foi uma gotinha mais transbordo. Eu vou falar depois sobre quem encheu o copo. E a gota d'água foi o seguinte. Saiu uma reportagem na Metrópolis mostrando toda a corrupção do Bolsonaro, o caso de rachadinha, caixa 2, roubo de dinheiro público, inclusive com cartão corporativo, e que o tesoureiro de tudo isso é o Tenente Coronel Cid. O Tenente Coronel Cid foi nomeado por um dos batalhões especiais do Exército. É um batalhão, é um dos poucos batalhões no Brasil que estão ali pra pronta execução. Como assim, Tiago? É o tipo de batalhão do Exército pra operações especiais que, se o comandante fala, gente, agir agora, eles estão prontos pra agir com força máxima em menos de 6 horas. Pra quem entende sobre comandos militares e tudo mais, você tem uma tropa que pode agir em menos de 6 horas, é uma coisa... são poucas. Então, são apenas as tropas especiais. Essa tropa que o Tenente Coronel Cid, que era o tesoureiro da corrupção do Bolsonaro, o cara, de confiança dele, ia agir, poderia agir em menos de 6 horas, em poucas horas, com força máxima. Um batalhão de operações especiais que fica a 200 quilômetros de Brasília. Quer dizer, assim, eles podiam resolver dar um golpe de Estado. É isso. O Lula falou pro Tenente Coronel Cid, demita, ele não pode ser comandante desse batalhão. E o General Arruda, como bom bolsominion, ele simplesmente disse não. Ou seja, ele desacatou uma ordem superior. Isso é insubordinação, por isso foi demitido e entrou o General Tomás Paiva. O General Tomás Paiva, ele foi o único dos 16 generais que fez um discurso pró-democracia. Um discurso que foi feito nessa semana, um discurso que ele fala... Quem quiser tá no Plantão Brasil, viu, trecho do discurso. Ou, na descrição tem o meu Instagram, meu Twitter, também deixei lá o trecho mais importante do discurso dele, em que ele fala que os militares têm que respeitar a democracia e que o dever do militar é respeitar as leis, a Constituição, e respeitar goste ou não do resultado. Em resumo é isso, mas é um discurso ali de dois minutos, quem quiser tá nas minhas redes sociais. Ok, o que acontece? Foi eleito o General Tomás porque uma pesquisa minuciosa feita pelo governo viu que, além dele ter sido o único com coragem de falar isso, em outras ocasiões em que o Bolsonaro tentou dar golpe, e eu lembro, quem acompanha o Plantão Brasil deve saber, ó, em 2020 aconteceu, em 2021 aconteceu, que foi quando o Bolsonaro mais esticou a corda, e eu falava aqui, olha, entre os 16 generais, pelo menos 9 ou 10 não querem golpe do Bolsonaro, mesmo sendo bolsonaristas. São bolsonaristas, mas não querem um golpe, não querem uma ruptura, são generais que têm alguma responsabilidade com a democracia, mesmo sendo bolsominions. E que nessas situações, o general Tomás Paiva sempre era um dos que estava contra golpe. Então, por isso ele foi escolhido, por esse motivo. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos na luta contra esses terroristas aí. Deve ter muito militar, tem muito militar que é mais, que é democrata, que é uma pessoa boa, mas tem muito aí que é cúmplice de terrorismo, esses têm que ser presos. Falou.